Fala gente, tudo bem? Beleza? Tudo embora? Não, estava aberto. Não, estava aberto. Não pode entrar? Não pode. Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Estou aqui na URGS hoje em Porto Alegre, mais especificamente no prédio de economia. Vou perguntar ao pessoal o porquê que eles não deixam entrar e porquê que eles estão realizando essas ocupações aqui. Vamos ver se alguém quer responder pacificamente as perguntas? Fala gente, tudo bem? Beleza? Eu não posso entrar? Gente, eu sou um cara querendo saber porquê que vocês estão aqui. Qual que é a resposta de vocês? É virar as costas pra mim? Esse é o jeito que esse pessoal responde perguntas. Eles manjam muito do que é a PEC, manjam muito do porquê que a ocupação está ocorrendo. Eles estão aqui respondendo a pergunta de uma boa, sabem tudo, olha lá. O que é a PEC? Por que você está aqui hoje, chefe? O que é a PEC? Vai ter mal como o senhor pensei com as zumbis, você está assim. Não, mas é que eu não vou estar aqui às vezes. Eu estou aqui agora perguntando agora o que é a PEC. Você sabe? Eu sou o professor que sabe. Você responde, você acha que é descolidificado? Não, eu acho que é descolidificado. O que você acha que é a PEC? Fala gente, tudo bem? Beleza? Meu nome é Arthur. Eu queria saber por que vocês estão aqui hoje. Alguém pode me responder, por favor, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês fizeram uma corrente aqui pra não passar, ó. É isso que acontece quando você chega com pergunta. O pessoal vira as costas e faz corrente pra você não passar. Por que vocês estão impedindo o direito de ir e vir de outros alunos? Por que vocês estão impedindo outros alunos de estudar? Vou fazer a pergunta mais importante de todas aqui, hein. Quanto rende o FGTS? Faculdade de Economia, hein. O pessoal deu risada. Oi, Kátia, tudo bem? Beleza, meu nome é Arthur, prazer. Kátia, você pode falar comigo, por favor? Você não pode falar comigo, Kátia? Impressionada, porque é oportunidade... Posso entrar também? Sim, vocês podem acabar. Eu não posso entrar mais? Por que você está aqui hoje? 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 Cheio de ideias. Cheio de diálogo. Tudo bem? Por que você está aqui hoje? Fala, galera, beleza? Meu nome é Arthur, do canal Mamãe Falei. Eu queria saber... O pessoal gosta do meu canal aqui, ó. Eu queria saber quem sabe o que é PEC. O que é PEC. Galera, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Eu acho que vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu acho que vocês estão impedindo o direito de outros estudantes de estudar. Eu vou estudar. Fascista! 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 Encontrei um monte de estudante de verdade que quer estudar. Vamos perguntar para eles o que eles estão fazendo aqui? Você está podendo estudar? Não posso. Por quê? Claro, porque a galera acha que a Assembleia tem o peso mais importante do que a Constituição do país. E aí, por isso, uma minoria está bloqueando a entrada da maioria. Acham que são os únicos da faculdade, sendo que tem mais três que estão querendo estudar. E eles estão ocupando aí, barrando a entrada. Meu nome é Ramon, faço economia. É exatamente isso. O pessoal da RI acha que só eles estudam no prédio. Um monte de gente, tem gente da administração querendo vir ter aula e eles não estão deixando. Meu nome é Angel, sou estudante de economia e é como o Álvaro e o Ramon falaram. Tem uma minoria aí, invasora, cambada de vagabundo que está impedindo a entrada de estudante de verdade. Meu nome é Bruno, eu estudo economia e estão fazendo uma invasão ilegal aqui da RI para impedir que alunos da economia estudem. Meu nome é Atos, eu estudo administração e eu estou chateado ainda, cara. Não posso estudar, né? Não estou deixando eu entrar no meu prédio aí para estudar, para ter aula e tal. Por mais que não, então... Meu nome é Lucas, eu faço engenharia civil e eu estou sendo muito prejudicado por causa das recuperações inúteis. Meu nome é Gabriel Carneiro, eu curso engenharia civil, eu sou um representante do movimento Diga Não, Evasão da URGS e do grupo Volta às Aulas e é um absurdo, são ilegais e são inúteis, completamente inúteis. Lá tem uma clínica fisioterapêutica que atende a comunidade com muitas pessoas, com vários projetos de extensão, enfim. E eles ocuparam campos e não deixam mais as pessoas, os pacientes, terem acesso à clínica fisioterapêutica. Muitos nesse período, muitos pacientes vão ficar sem atendimento dos profissionais e pacientes com deficiências físicas, em estados graves, que vão ficar sem atendimento. O que você falou pra gente agora aqui? Que é a PEC 241, que é esse corte absurdo na educação. A PEC é o corte na educação? Não, a PEC 241 tem vários pontos. O ponto, um dos pontos maiores no caso, que eu ainda estou lendo, a PEC é bem complicada Quantas páginas tem a PEC? Olha, eu não sei te dizer quantas páginas eu lá tenho, eu vou ser bem freca pra ti. Você acha que tem mais ou menos de 30? Cara... Eu acho que você não leu a PEC. Não, olha, que loucura! Você não acha que eles estão impedindo o direito de outros alunos estudarem? Olha, eu acho, eu acho assim, o impedimento de outros alunos estudarem é válido. É válido? Não é válido o impedimento, eu ouvi a Assembleia. A partir do momento que houve uma Assembleia, há uma manifestação dos alunos e ela não é... A Assembleia vale mais do que a lei? Não, olha, dependendo da situação... Vale? Se a Assembleia decidir matar alguém, eles podem matar? Olha só... Como é que é essa dancinha? Eu gostei pra caralho. Machista, eu ainda consigo. Eu sou machista? Eu gostei da sua dança, eu sou machista? Eu não autorizei você dizer que gosta da minha dança. Pode filmar, pode filmar. Ela não quer ser filmada. Como é que você sabe? Ela não quer ser, Cláudio? Ela falou que ela quer que filma. Ela falou, pode filmar. Pode parar. Fascista! 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 Fascista!제�atção! Arthur, o que tu sabe sobre o Plínio Zalesski? Teve algo a ver com isso? Com assédio moral? Eu não. Era só isso a korter? Não, porque eu tenho visto várias notícias. Você teve comigo? Que blog que você viu isso? O que eu tenho a ver com a morte do Plínio? Pô, eu gostei do que você falou, foi bacana, é tua chance velho, me põe aí numa saia justa, manda brasa, é tua chance velho Eles estão ocupando, privatizando o espaço público, eles estão privatizando, tomando com a posição de vocês o espaço público A decisão dos alunos do diretório da ECA, da economia, da falhares e da culpáveis não está sendo respeitada Que tipo de respeito, democracia vocês querem construir em cima disso? Vocês estão prevalecendo a vontade de conserção dos dois diretórios Isso quebra, porque o movimento que eu estou dizendo é descreditado no Brasil hoje em dia, por causa disso Vocês estão desmorabilizando totalmente o nosso movimento Eles se obrigaram e tomaram a posição completamente arbitrária, a partir de vocês apenas E decidiram tomar o prédio à força Isso está errado, vocês não podem fazer isso Isso não vem como um antidemocrático é isso E vocês querem ser o futuro do Brasil Eu, eu sou contra a PEC Eu sou contra a PEC, eu não gosto da PEC Mas a maneira como vocês estão utilizando para manter a posição de vocês está completamente errada Acho que o pessoal ficou sem palavras É o seguinte pessoal, eu convido todos a curtirem as nossas páginas contra as ocupações O movimento democrático legítimo de maioria no Brasil Vou mostrar que esse papinho de democracia deles é mentira Isso aí não é democracia Eles estão manipulando vocês A mídia está do lado deles, eles ficam falando que não está amassado do lado deles Eu convido todos vocês a curtirem as nossas páginas A outra página Página, diga não invasão da URGS E a outra página que não é minha, mas que está junto com a gente nessa Desocupa, ok? Participem lá e vamos vencer eles que eles estão muito errados legalmente Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, diga tudo junto Mamãe Falei, tem no Facebook também Se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo